Ainda no Vale do Aço, assalto com arma de brinquedo termina com três detidos pela polícia. O trio levou o cordão e o aparelho celular da vítima que foram encontrados durante o rastreamento. O Miguel Brás está de volta para atualizar essa ocorrência, que é da cidade de Coronel Fabriciano, Miguel. Pois é, Saulo, esses três detidos são adolescentes de 12, 14 e 15 anos. E a vítima é um adolescente de 15 anos. Olha só, ele contou para a polícia militar que estava na avenida Presidente Tancredo Neves quando faziam a ligação para um parente, momento em que os três chegaram, mostraram essa arma de brinquedo e anunciaram o roubo. O trio levou o aparelho celular e um cordão de prata do adolescente. Mas a polícia militar foi acionada e as equipes encontraram com esses três menores na avenida sanitária. Eles tentaram despistar os policiais militares, mudando o rumo da direção e, claro, dispensou os objetos em um lote vago. Portanto, os policiais recuperaram esses objetos e os três adolescentes foram encaminhados para a delegacia, acompanhados de representantes legais. A vítima reconheceu o trio. Portanto, os materiais foram entregues à vítima. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, pela sua participação hoje no MG Record. Até amanhã, se Deus permitisse.